Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina Vaidosa e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com esse produtinho aqui da Avon, que é esse delineador em gel para as sobrancelhas da Avon. Então gente, antes de eu começar a compartilhar a minha experiência com vocês sobre esse produto, vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você não é inscrito, sejam muito bem-vindos aqui no canal e já deixa seu gostei também para mim, tá bom? Então vamos lá compartilhar a minha experiência com vocês. Confesso para vocês que eu estou precisando fazer minha sobrancelha, né? Vou fazer sexta-feira, hoje é quarta-feira, dia 23 de janeiro, mas... Ah! Então como eu estava falando, meu pincel quebrou. Hoje é quarta-feira, 23 de janeiro e eu marquei minha sobrancelha para fazer sexta-feira, sexta... sábado, acho que sábado. A sobrancelha é bem cheinha, gente, ó, graças a Deus ela deu enchida, ó, o desenho natural dela. Eu estou precisando fazer aqui embaixo e aqui, mas ela é bem... já tem meio que o desenho formado dela, né? Só preciso definir e eu vou definir testando com vocês esse delineador em gel da... delineador em gel... esse gelzinho para a sobrancelha da Avon, da marca, da minha marca. Ele vem assim num potinho de vidro, bem bonitinho. Essa minha cor aqui é a cor castanho claro, tá? E assim... Aí eu vou pegar esse pincel aqui chanfradinho, pincel aqui da Ruby Kisses. Ele quebrou, gente, ó... quebrou não, na verdade saiu, eu preciso colar, que eu amo esse pincel. Muito bom. Eu vou pegando assim, ó, eu já pintei minha sobrancelha, como eu mostrei para vocês, eu vou pegando assim, eu vou meio que desenhando, fazendo o formato natural da minha sobrancelha, tá? Aí eu vou preencher minha sobrancelha depois eu venho conversar com vocês sobre o produto. Pronto, gente, assim, ó, terminei agora. Como eu fui mostrando para vocês, né, eu pego bem pouquinho produto, tá? Só uma... bem, bem leve mesmo, você vai pegando aos pouquinhos os produtos e vai desenhando a sua sobrancelha. E esse gelzinho desliza muito bem, né, ele obedece muito bem. Principalmente, eu só usei com esse pincel da Ruby Kisses, tá? Não sei outros pincéis, mas esse aqui de sobrancelha da Ruby Kisses é maravilhoso. E esse gelzinho também, eu gostei bastante de aplicar com ele. Lembrando para vocês, né, que a minha cor é castanho claro. Então, para quem tem cabelos mais clarinhos, tipo, com o meu cabelo mais marrom, sabe, marronzinho claro. Para loiras tem o claro também. E para as mais morenas, para as negras, tem o castanho escuro. Então, vocês têm que se atentar a isso na cor que vocês vão escolher, porque vocês também têm que escolher de acordo com a cor do cabelo de vocês, para ficar uma sobrancelha bem natural, ficar um aspecto bem naturalzinho, assim, um acabamento natural. Aqui, ó, eu gostei super desse delineador, desse gelzinho, eu quero falar delineador, desse gelzinho de sobrancelhas da Avon. Muito maravilhoso, tá? E ele sai com a facilidade muito grande. Na hora que você for tirar, ele sai e fica aquela coisa, sabe, impregnada na sua sobrancelha. Aqui na caixinha fala assim, ó, Fórmula em gel que modela, define e proporciona um delineado pigmentado para todos os tipos de sobrancelha. Modo de uso Aplique o produto com o pincel chanfrado nas sobrancelhas, passe o pincel no produto, contorne e preencha para obter sobrancelhas perfeitas. Eu gostei super desse produto, tá? Ele não sai feio também, ele, tipo, se você molhar, ele não vai borrar. Ele vai sair natural, assim, vai ficar bem legalzinho. Muito bom mesmo esse produto, vale super a pena testar e ver se você gosta. Eu gostei. Então foi isso, gente, que eu quis ir aqui compartilhar com vocês a minha experiência com esse delineador para sobrancelhas em gel da Avon. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo a experiência de vocês. Se por acaso vocês já usaram, fala aqui, aqui nos comentários pra gente saber, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!